A Alvorada se levando no oriente No horizonte o véu azul soprando a brisa Num descampado entre a mata exuberante Olhem de Moura despertando mais um dia Na floresta é uma eterna primavera Animais que gritam livres e felizes Marca o sol a pitoresca castanheira Verde forte, vida rica e terra firme Relacionando ao seu conceito de progresso Sua essência é a esperança de crescer Acerando na bandeira as virtudes deste povo O lirismo, o trabalho e o lazer O lema que prediza nossa história Otivismo, solidariedade, muita esperança Paz no coração Desfrutamos seu sustento Preservamos seus encantos Deus protege os migrantes dessa parte E os ativos dessa terra Cujo sonho é ser feliz Olhem de Moura É um privilégio brasileiro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?